É necessário, e é vital também, neste momento, haver um balanço sobre o trabalho do Descastro no comando do Banco de Reservas do Botafogo. É isso mesmo. E quando eu falo que precisa fazer um balanço, não estou falando, por exemplo, que é necessário demitir o técnico. A questão não é essa. O ponto não é esse. O ponto não é demitir a comissão técnica ou permanecer com ela trabalhando ali à frente do elenco do Glorioso. Não é isso. O ponto, na verdade, é o seguinte. É necessário fazer um balanço para ter um dimensionamento do que é essa comissão técnica, da importância dessa comissão para o Botafogo no momento. Se é realmente válido continuar com a comissão técnica a partir de agora. E se isso for realmente, se a conclusão for em torno de que, de fato, é importante seguir com o Descastro, importa também que o Dirigentes do Glorioso tenha ações para se tornar público também a sua escolha. Porque isso significa o seguinte. Significa legitimar o trabalho da comissão técnica. É mandar embora? Não é o ponto. É para vencer com o Descastro? Não é o ponto. O mais importante para o Botafogo nesse momento é justamente isso. Uma avaliação. Um balanço sobre o trabalho do técnico que envolva o que foi até agora. O desempenho dele no comando do Banco de Azevas da equipe. E o que foram também os resultados. As duas coisas cabem perfeitamente nessa análise também. Até porque é muito importante ter essa decisão agora. Ficar ou não com o técnico. Que também não significa mandar embora de qualquer jeito. Está errado. O permanecer tende a entender. Fazer um balanço. Vamos ficar. Ok, então tem que legitimar a permanência. Até para facilitar muito mais a aceitação dele. Até para proteger muito mais daqueles que não querem o trabalho dele nesse momento no Botafogo. Ou ao contrário. Isso é importante nesse momento porque o Botafogo está no meio de uma janela de mercado. Alguns jogadores podem chegar para a equipe. E seria muito ruim para a gestão e a gestão. Tem ali um cara que na verdade é um americano, mas que tem ali uma cultura de dirigir clube do futebol europeu. Ele sabe ou deveria saber, se não sabe. Que as contratações também passam pelo modelo de jogo, também passam pela comissão técnica e tudo mais. Então é muito importante definir logo essa questão do escastro. Porque o Botafogo pode contratar jogadores aí para uma equipe que vai trocar de técnico, por exemplo. Que pode até não trocar agora, mas pode trocar daqui a três, quatro rodadas. Também os jogadores que possam chegar agora. Também tem que chegar a partir do que eu penso do treinador. Por isso importa muito agora um balanço sobre o que está acontecendo. Ok? Agora, por que esse balanço também é importante? E por que que, assim, isso significa que nós estamos passando por um escastro? Não! De jeito nenhum. Vamos falar, inclusive, um pouquinho sobre a declaração dele, muito bombástica, inclusive depois do jogo. E vamos tocar um pouco nessa ferida aberta, que é a eliminação para o América. Aqui não é qualquer coisa, foi um vexame. Foi um vexame. É um vexame realmente completo, no agregado 5 a 0 para o América. 5 a 0. E até por isso, é justamente este vexame que oportuniza, sim, um balanço sobre o que está acontecendo, para que as lições sejam retiradas deste vexame. Vamos falar muito sobre isso, bastante aqui, neste vídeo. Mas, antes disso, pedir a sua autorização, gente, para falar. Este vídeo aqui tem um patrocínio. Tone Futebol. Que é um aplicativo de futebol sensacional, gente. Sensacional. Que entrega inúmeras novidades do futebol no planeta Terra. Agora, a gente tem o mercado de transferência na Europa. Você pode saber de tudo o que está acontecendo neste mercado. É especulações, jogadores chegando, jogadores saindo. Valores também de alguns jogadores. Tudo isso você vai encontrar no ano de futebol. E é um momento muito oportuno para isso também. Além disso, você pode ter no ano de futebol, assim, os melhores momentos de cada partida do campeonato brasileiro imediatamente depois que ela terminar. Os gols, os melhores momentos e assim por diante. É um aplicativo que também está transmitindo a Série C para o Pepe View. Que é uma novidade incrível. Assim como já o fez com o Carioca. É um aplicativo, gente. Transmitindo competições. É impressionante. Se você não tem ainda, não tem por que não baixar o P. Porque você, na verdade, é aquele aplicativo que entrega muito. E não é aquele aplicativo que vai ficar no seu celular e você vai esquecer. Ele vai te entregar sempre muitas novidades. Então, se você não baixou ainda, usa o link que está na descrição deste vídeo. E também no comentário fixado para baixá-lo. Tenho certeza que você não vai, de forma alguma, se arrepender. Tá bom, meus amigos? Então, fica aí a dica para você do Anfútimo. Então, vamos voltar agora a falar, por exemplo, dessa questão do Luiz Castro. A declaração dele para jornalista foi uma coisa muito interessante. Por quê? Porque ele toca ali, muito seriamente, num debate sobre o que é o elenco de futebol. Ele também vai diretamente contra alguns jornalistas ali. E precisa. Isso é necessário. O que acontece é isso no futebol brasileiro? Tem muitos jornalistas bons por aqui, mas também tem muitos jornalistas ruins que fazem mal ao futebol também. Ele está coberto de razão. Quando ele fala, por exemplo, com tudo, da questão do elenco do Botafogo, que as pessoas não estão vendo. Por exemplo, que num jogo tal, ele não tem um jogador na defesa. No outro jogo, ele até tem um jogador que se recuperou, mas tem outro que saiu. No meio de campo também não tem um jogador que não ataca, que não tem o avançado, que é o atacante e tudo mais. Eu diria para ele, bem-vindo Luiz Castro ao futebol brasileiro. Bem-vindo ao futebol brasileiro. E esse problema aí, que o Botafogo enfrenta, o América também enfrenta. Só para lembrar, o América também tem esse problema direto. Outras equipes todas têm tido esses problemas no futebol brasileiro. Aqueles que estão na ponta vivem esses problemas também. Isso é típico do nosso futebol. E o Luiz Castro tem obrigação de não ser desavisado nesse sentido. Ele escolheu trabalhar no Brasil, deveria estar muito bem ciente desse problema. Não dá para aliviar para ele por causa dessa argumentação. O Luiz Castro, evidentemente, não é o único culpado pelo que está acontecendo no Botafogo. Longe disso, a análise tem que considerar o Luiz Castro, tem que considerar os apóstolos que chegaram, tem que considerar uma série de questões. Para todas as áreas do clube foram contratados grandes profissionais? Por exemplo? E duas apostas que chegaram, eles foram importantes, gente. Aquela leva foi importante para quê? Para formatar uma equipe. O Botafogo era uma equipe de série A, era uma equipe de série B na série A. Os jogadores chegaram no primeiro momento, aquela leva foi importante para formatar uma equipe. E agora que os protagonistas vão chegar para formar um perfil protagonista, em tese, do Botafogo. Agora, dentro daquelas contratações, algumas ali eram questionáveis. Ainda que fosse correta aquela leva, mas alguns eram questionáveis. E qual era o ponto que fazia com que alguns jogadores fossem questionáveis? O fato de que o campo desenhava o que acontecia com alguns jogadores e eles foram contratados. O campo falava, estou desenhando, talvez não seja muito o caso. O campo gritava sobre alguns jogadores e ninguém quis ouvir. O Piazão, por exemplo, foi um jogador que chegou com status de craque. Era assim que o torcedor pensava. Um jogador muito decisivo e eu fiz um vídeo, inclusive. Muitos botafogueses não concordaram comigo e eu falei, não é jogador decisivo. É mais um jogador para compor. É um jogador, inclusive, que a temporada dele não legitima a contratação dele pelo Botafogo. Ok? O Tietchan também chegou com status de um avan com potencial muito impressionante. Não é tudo isso. Ele não serviu para ser reserva do galo. Por que ele tem que chegar para ser titulado no Botafogo? Na verdade, o galo entendeu que nem como reserva valia custo-benefício. Porque tem isso também. É um jogador caro, com alto custo-benefício. Valeu a pena trazer um jogador como o Tietchan? Independente da resposta a isso, o fato é que essa leva de contratação formatou a equipe. Agora, uma nova leva tem que melhorar essa equipe. Até para isso, é necessário pensar no técnico também, neste momento. Agora, foi um bexame a eliminação no Botafogo. Foi um bexame. Não dá para esconder isso. E não tem nenhuma palavra do Luiz Castro, nada que ele fale, que justifique isso. O América debate, e tem um debate bastante complicado ali, com o Z4 do Campeonato Brasileiro. O padrão de investimento do Botafogo, neste ano, com o Luiz Castro, com o Testo, foi algo que o América não pratica. Os salários pagos no Botafogo é algo que não é pago no América. Todo mês eles recebem ali, o mês lá é de 30 dias também. Mas não dá para comparar a folha salarial do América com do Botafogo. Ah, mas o Botafogo tem problema de jogadores e tal. Aí que, de repente, estão lesionados e tal. Ou a América também. Então, claro que foi um bexame. Agora, o mais importante é, como é que faz para tirar lições disso? E seguir. Porque o Botafogo tem que parar de sofrer. O torcedor do Botafogo tem que parar de ter sofrimento. Como é que segue agora? Como é que você recupera disso? E segue. É muito importante, neste momento, a tal, dar muita calma nessa hora. Porque o torcedor do Botafogo tem que entender que não passa de mágica, não é da noite para o dia, dia para a noite, que o Botafogo, depois de sofrer tanto, durante tanto tempo, vai ter uma equipe para ganhar títulos aqui no Senado do Futebol Brasileiro e Sul-Americano. Isso pode acontecer em algum momento. Mas a construção desse Botafogo está em processo. E ele é um processo desigual e combinado que combina assim. Tragédia, sim, infelizmente. Péssimos resultados, sim. Desempenhos pífios, sim. Com bons desempenhos também. Agora, é muito importante, neste sentido, que um balanço seja feito sobre o trabalho da comissão técnica para esquecer de vez a questão do possível demissão. Legitimar de vez o trabalho dele até o fim. Ou então, se for o caso, demitir. Mas o balanço tem que ser feito. Porque rupturas, neste momento, podem ser coisas muito perigosas para este contexto do Botafogo, para este momento do Botafogo. Agora, um balanço precisa ser feito para se entender o que fazer neste momento com a comissão técnica e também para permear até mesmo a busca de reforços no mercado de transferência. É isso. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.